Música 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 Olha que eu sou! Você já quer ver, eu tenho uma chance de jogar em casa Como você veio? Fragir em casa Fragir em casa Fragir em casa no Brasil Fragir em casa Fragir em casa Fragir em casa Socorro! 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 Socorro for health. Deuardo amrafis. Deuardo! винito! 용 tick diggaet. A CIDADE NO BRASIL 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 Go! 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 1, 2, 3, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go... Olha, 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 olha. É o seu nome! É o seu nome! Obrigada! Ceará! Ceará! Boa dança! Você o nome Zico? É Cearense! É Cearense! Isso é isso! Isso é isso! Isso é isso! É isso! Diante! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É essa cidade! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL